Queridos amigos e irmãos, neste quarto domingo de Advento, que precede de pouco o Natal do Senhor, o Evangelho narra a visita de Maria à sua prima Isabel. Este episódio não é um simples gesto de gentileza, mas representa com grande simplicidade o encontro do Antigo Testamento com o Novo. As duas mulheres, ambas grávidas, encarnam de fato a expectativa e o esperado. A idosa Isabel simboliza a Israel que espera o Messias, enquanto que a jovem Maria traz em si o cumprimento desta expectativa, em benefício de toda a humanidade. Nas duas mulheres encontram-se e reconhecem-se, antes de tudo, os frutos do seio de ambas, João e Cristo. Comenta o poeta cristão Prudêncio, o menino contido no seio senio, saúda pelos lábios de sua mãe, o Senhor Filho da Virgem. A exultação de João no seio de Isabel é o sinal do cumprimento da expectativa. Deus está para visitar o seu povo. Na anunciação, o arcanjo Gabriel tinha falado a Maria da gravidez de Isabel como prova do poder de Deus. A esterilidade, não obstante ela fosse idosa, tinha se transformado em fertilidade. Isabel, acolhendo Maria, reconhece que se está realizando a promessa de Deus à humanidade. E exclama, bendita és tu entre as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre. De onde me é dado que venha a ter comigo a mãe do meu Senhor? A expressão, bendita és tu entre as mulheres, refere-se no Antigo Testamento a Jael no Livro dos Juízes e a Judite no Livro dos Judite, duas mulheres guerreiras que se preocupam por salvar Israel. Agora, ao contrário, dirige-se a Maria, jovenzinha, pacífica, que está para gerar o Salvador do mundo. Assim também, o pulo de alegria de João evoca a dança que o rei Davi fez quando acompanhou a entrada em Jerusalém da Arca da Aliança. A arca que continha as tábuas da lei, o maná e o cetro de Arão, era o sinal da presença de Deus no meio do seu povo. O nascituro João exulta de alegria diante de Maria, arca da nova aliança, que traz no seio Jesus, o Filho de Deus feito homem. A cena da visitação expressa também a beleza do acolhimento, onde há acolhimento recíproco e escuta, onde se dá espaço ao outro, ali estão Deus e a alegria que vem dele. Um dos traços mais característicos do amor cristão é saber comparecer junto aos que podem estar precisando de nossa presença. Esse é o primeiro gesto de Maria, depois de acolher com fé a missão de ser mãe do Salvador. Pôr-se a caminho e andar depressa para junto de outra mulher que neste momento precisa de sua ajuda. Existe uma maneira de amar que precisamos recuperar em nossos dias e que consiste em acompanhar ao vivo a quem se encontra mergulhado na solidão, bloqueado pela depressão, apanhado pela doença ou simplesmente vazio de alegria e esperança. Estamos consolidando entre todos nós uma sociedade feita só para os fortes, os afortunados, os jovens, os sadios, os que são capazes de gozar e desfrutar a vida. Estamos fomentando assim aquilo que foi chamado de segregação social. Reunimos as crianças nas creches, instalamos os doentes nas clínicas e hospitais, guardamos nossos velhos em asilos e casas para idosos, confinamos os delinquentes nas prisões e pomos os dependentes de drogas sob vigilância. Assim, tudo está em ordem, cada um recebe ali a atenção de que precisa e nós, outros, podemos dedicar-nos com mais tranquilidade a trabalhar e desfrutar a vida sem ser molestado. Procuramos cercar-nos de pessoas sem problemas que ponham em perigo nosso bem-estar e conseguimos, assim, viver bastante satisfeitos. Só que, assim, não é possível experimentar a alegria de transmitir e dar a vida. Explica-se, assim, que muitos, mesmo tendo conseguido um nível elevado de bem-estar, tenham a impressão de que a vida lhes está escapando tediosamente dentre as mãos. Aquele que crê na encarnação de Deus, que quis compartilhar nossa vida e acompanhar-nos em nossa indigência, sente-se chamado a viver de outra maneira. Não se trata de fazer coisas grandiosas. Talvez, simplesmente, oferecer nossa amizade a esse vizinho submerso na solidão. Estar próximo desse jovem que sofre de depressão. Ter paciência com esse velhinho que procura ser ouvido por alguém. Estar junto desses pais que têm um filho na prisão. Alegrar o rosto desta criança triste, marcada pela separação de seus pais. Este amor que nos leva a compartilhar os fardos e pesos que o irmão tem que suportar, é um amor salvador. Porque liberta da solidão e introduz numa esperança nova em quem sofre. Porque ele se sente acompanhado em sua aflição. Meus queridos irmãos e irmãs, imitemos Maria no tempo de Natal, visitando quantos vivem em dificuldade, em particular os doentes, os presos, os idosos e as crianças. Vivendo as obras de misericórdia corporais e espirituais. E imitemos também Isabel que acolhe o hóspede como o próprio Deus. Sem o desejar nunca conheceremos o Senhor. Sem o esperar não o encontraremos. Sem o procurar não o descobriremos. Com a mesma alegria de Maria que vai às pressas visitar Isabel, vamos também nós ao encontro do Senhor que vem. Rezemos para que todos os homens procurem Deus, descobrindo que é o próprio Deus que vem nos visitar primeiro. A Maria, a Arca da Nova e Eterna Aliança, confiemos o nosso coração para que o torne digno de acolher a visita de Deus no mistério do seu Natal. Às vésperas deste Natal, sejamos apressados como Maria. Ponhamos-nos a caminho rapidamente. E que algo faça mexer e estremecer em nós. As palavras que nos foram ditas da parte do Senhor, vamos levá-las aos irmãos que vivem sem esperança. Deus nosso Pai, nós te louvamos pela felicidade que nos dás com a tua visita. Felizes aqueles que acreditam no cumprimento das palavras que nos dirigem nas leituras de cada domingo. Confiamos-te os casais jovens que preparam a vinda de um filho e todas as pessoas que se dedicam totalmente ao cuidado dos seus filhos. Deus abençoe a todos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amém.